Na parte 1 da nossa aula, nós vamos mostrar pra você quais são as causas da vontade de comer doce o tempo inteiro, da compulsão por doce. Depois eu vou te falar também o porquê você não consegue levar a dieta adiante. Muitas vezes você pensa que é psicológico, que você não consegue ter força de vontade, ou que a culpa é sua. Mas eu vou te mostrar o verdadeiro motivo de você não levar uma alimentação estratégica adiante, de você sempre parar no meio do caminho. Depois nós vamos também à parte prática. Eu vou te mostrar quais são as melhores sobremesas e os melhores doces para consumir durante um tratamento de emagrecimento e quais são as estratégias mais eficientes para reduzir a compulsão por doce. Nutre. Quero emagrecer, mas tenho muita vontade por doce, muita compulsão por doce. Existem estratégias inteligentes para reduzir a ansiedade e a compulsão por doce? Primeiro ponto. Quais são as possíveis causas da compulsão por doce? Quando nós falamos de compulsão por doces, nós falamos também da compulsão por farinhas refinadas. Por quê? Todos os dois se transformam em glicose dentro do nosso corpo. Então muitas vezes nós não temos vontade de comer um doce, nós temos compulsão por doce o tempo todo ou uma vontade de comer farinha refinada que transforma em açúcar o tempo todo. Não é mesmo? E isso nos impede de chegar lá. E muitas vezes nós pensamos assim, ah, é só retirar. Então se o doce está me fazendo mal, eu retiro o doce. Se a farinha está me fazendo mal, eu retiro a farinha. Porém não é tão simples assim. Quando você retira alguns alimentos, e principalmente alimentos que são fontes de glicose, você gera uma maior compulsão alimentar. Você dobra essa ansiedade sua e por isso você para no meio do caminho. Então não é parando de comer doces que você vai conseguir emagrecer. É preciso pensar com inteligência e estratégia para que as coisas aconteçam. Nós vamos estudar as causas. Por quê? Por que será que eu tenho tanta vontade de comer doce? Por que será que eu tenho tanta vontade de comer farinha o tempo todo? Existem alguns desequilíbrios que podem disparar a vontade de comer doce o tempo todo. E eu vou falar de cada um deles para ver qual você se identifica. Causa número 1. Falta de nutrientes. Você vai perceber que muitas vezes o sobrepeso e a obesidade é uma falta, não é um excesso. E aí você retira, retira, retira alimentos. E na verdade você deveria incluir alimentos. A falta de nutrientes como o magnésio, o zinco, podem causar desequilíbrios no seu metabolismo da insulina, um hormônio que regula o armazenamento e a queima de gordura. O que leva a pessoa a sentir uma fome constante. Causa número 2. Presença de fungos no seu organismo. A síndrome fúngica. A reestruturação do seu intestino é o pilar mais importante para que você emagreça. Se você não começa o seu emagrecimento resetando o seu intestino, as coisas não acontecem. Manter uma boa flora bacteriana contribui para a produção dos neurotransmissores, principalmente a serotonina. A serotonina é um neurotransmissor que está ali relacionado ao seu bem-estar. Quando os nossos níveis de serotonina estão baixos ou tendendo a estar mais baixos, nós nos sentimos mais tristes, desanimados e até depressivos. Muitas vezes nós pensamos que estamos com depressão, pode ser que seja uma inflamação, uma compulsão por açúcar, uma síndrome fúngica. Quando nós reduzimos nossos níveis de serotonina, aumenta a vontade de comer doce. Então cuidar da nossa microbiota intestinal é um ponto fundamental. A terceira causa mais comum por compulsão e ansiedade, não só por doce, mas por todo tipo de alimento, são as restrições severas de carboidratos, que geram ainda mais deficiência nutricional e compulsão extrema. Quando a pessoa faz dieta restrita com pouco carboidrato ou nenhum carboidrato, geralmente ela também sente muita vontade de comer doce logo depois do almoço ou logo depois do jantar. Quem aí já fez uma dieta rigorosa, mas rigorosa mesmo? Aquela que você começa a tomar só água, sabe? Ou aquela da sopa, ou aquela do shake. No primeiro dia vai bem, no segundo dia você já está xingando o marido, a família, já está nervosa. No terceiro você está querendo pular pelas paredes. No quarto você dá vontade de comer tudo que vê pela frente. A dieta restritiva, ela não tem uma constância. Ela não é sustentável. Você não consegue fazer ela por mais de uma semana. Ela não é verdadeira. Ela é uma ilusão. O carboidrato é um macronutriente fundamental para a geração de energia. Por isso você vai conhecer aqui junto comigo os tipos de carboidratos, como comer os carboidratos, como escolher os carboidratos, aí sim o seu jogo muda. A redução drástica do consumo do carboidrato, por períodos longos, aumenta a compulsão por doce. Você percebeu que quanto mais dieta você faz na vida, mais difícil fica para emagrecer? Se você faz uma dieta, emagrece 5 quilos e retorna 3. Depois você faz uma outra dieta na sua vida, você emagrece 3 e engorda 6. Isso vai passando ao longo da vida. Existe uma quarta causa da compulsão por doce, que é o aumento do hormônio do estresse, o cortisol. Quando nós falamos de aumento do hormônio do estresse, nós falamos de sono inadequado. Ele é produzido quando o corpo está sob tensão, principalmente quando a pessoa não dorme bem. Muitas vezes você pensa que dorme bem, mas se você acorda cansado, o despertador toca e você não está aguentando levantar da cama, o seu sono não foi um sono reparador. Foi um sono que não te cansou sua máquina. E existem estratégias para você dormir bem. Não sei se você sabe que duas horas a menos de sono pode aumentar a fome em até 24%. Imagine uma pessoa que passa uma noite em claro. Ela tem muito mais fome. Com o cortisol desregulado, adivinha onde o corpo busca energia? No açúcar, é claro. Quando dormimos bem, produzimos a serotonina e a dopamina, substâncias calmantes que controlam a ansiedade, regulam o nosso humor e a saciedade. Para que esses hormônios sejam ativados durante o sono, precisamos do L-triptofano e alguns minerais como magnésio, vitaminas do complexo B, cromo, zinco. Por isso, nós falamos que o sobrepeso e obesidade é uma desnutrição. É essencial termos a matéria-prima para produzir toda essa qualidade de vida, todo esse emagrecimento. Isso tudo vem dos alimentos. O ser humano foi criado e os alimentos foram deixados por Deus, não é? Deus nos deu a vida e os alimentos. Os alimentos interagem com o nosso organismo. Mas nós precisamos de fontes alimentares adequadas para dormir bem, para acordar descansado, para ter bom humor, para perder gordura, para tudo isso. E outra coisa, uma informação importante que eu quero dar para você. Presta bastante atenção agora. Até para que você veja se o número 1, 2 ou 3 que corresponde mais com os sintomas que você tem. Número 1. Quem sente vontade de comer doce logo após a refeição pode ser um indicativo de resistência insulínica. Já a pessoa que sente vontade de comer doce no final da tarde pode ser um indicativo de queda de serotonina. Esse neurotransmissor que dá a sensação de prazer. E o número 3. Se você sente fome o dia todo, provavelmente você pode estar aí com essa síndrome fúngica e precisando mudar a microbiota intestinal. Agora, depois de saber as possíveis causas da compulsão, você entende que não é psicológico? Que não é culpa sua? Que não é força de vontade? Porque o que eu mais vejo são as pessoas julgando os outros que estão com obesidade e sobrepeso. Talvez você tenha só 5 quilos para eliminar. Só aquela gordurinha na barriga. Mas aquilo não sai de você por nada. Mas talvez você esteja aqui com 20, 30, 40 ou 50 quilos para eliminar. Independente de quantos quilos você precisa perder, o importante é você buscar a rota certa. O passo a passo correto que vai te levar a resultados verdadeiros e constantes. Ninguém está com sobrepeso e obesidade porque quer. Porque não tem força de vontade. Não é psicológico. Os hormônios estão desregulados. Os neurotransmissores estão desregulados. É mais forte que a pessoa. A vontade de comer doce, a vontade de comer açúcar, não é culpa dela. É preciso toda uma reestruturação metabólica hormonal para que as coisas aconteçam. Se fosse apenas força de vontade, era fácil. Agora, a grande verdade, isso não é condenação. Para virar esse jogo, nós temos que agir com inteligência, com estratégia. Não dá mais para brincar de tomar chá para emagrecer. Não dá mais para acreditar que em um chá milagroso, em um produto mirabolante, isso não existe. O conhecimento sobre os seus hormônios e da alimentação é que vai mudar o seu jogo. É o que vai fazer você ficar magra. É o que vai fazer você ter níveis de energia e de saúde otimizados. De nutre, eu já sei as causas. Mas por mais que eu trente, eu não consigo parar de comer doce. Quando eu falo doces, pessoal, eu estou falando de doces, de farinhas, de carboidratos refinados, e daquela fome incontrolável. Eu estou falando daquela pessoa que sabe que precisa emagrecer, sabe que tem ali, às vezes pega um plano alimentar, mas no primeiro, segundo, terceiro dia vai bem, mas logo para no meio do caminho, porque é incontrolável. Ela desiste, ela chuta o balde. Existe algo que se chama o loop do açúcar. E eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês entenderem. Por que você não consegue, de jeito nenhum, parar de comer açúcar? Porque você está hoje neste loop infinito do açúcar. Você consome açúcar, que o açúcar que eu estou falando é o açúcar, é a farinha, ativa regiões cerebrais de prazer e recompensa. E aí, quando você consome esse açúcar, você dispara, sua glicemia sobe. E lá no seu cérebro, libera a dopamina, que é igual a prazer, insulina liberada em grande quantidade, que é igual a redução da glicose no sangue. Tão rápido quanto a glicose subiu, ela despenca. E esse despencar, significa, você não tem açúcar no corpo. E aí, envia para o seu cérebro sinais de abstinência. O que gera a fome constante e o desejo por doce ainda mais. Os baixos níveis do açúcar no sangue ativam o desejo por fome e vontade de comer mais doce, mais pão, mais açúcar. Se você está hoje nesse loop infinito, o que adianta simplesmente você tirar o pão, você tirar o arroz, você tirar o açúcar, vai te gerar ainda mais vontade, vai te gerar ainda mais compulsão. Ah, Nutri, então eu posso comer de tudo e vou emagrecer? Calma que não é assim. Eu estou dizendo que precisa ter estratégia. Eu estou dizendo que precisa ter inteligência. Senão você coloca os pés pelas mãos e vive no efeito sanfona. Você está nesse loop do açúcar. Entenda, o açúcar vicia assim como a cocaína. Então você é dependente a nível lá no seu sistema nervoso central. Não adianta a gente agir como se nada estivesse acontecendo. Então por isso que você não consegue parar. Porque não é psicológico, porque você está nesse loop. Entendeu? Pergunta número 3. Muitas pessoas me perguntam, Ah, Nutri, então já que eu não posso comer doce, como que eu faço para acabar com a vontade de comer doce? Se é só trocar o doce, o açúcar, por adoçante? Ou então comprar um doce diet? Diabetes tipo 2, resistência insulínica, quem tem síndrome de ovário policísticos, quem tem endometriose, quem tem pressão alta, quem tem gordura no fígado, quem tem resistência insulínica, todas essas pessoas, emagrecer só vai te ajudar. Isso tudo é para você, tá? Então, Nutri, é só tirar o açúcar e agora comprar doce diet. Essa semana mesmo, um amigo descobriu que estava com a glicose alterada e foi ao mercado antes de falar comigo. E aí ele chegou e falou, Ah, Nutri, eu descobri que eu estou com resistência insulínica e eu fui no mercado e comprei vários produtos. Eu falei, deixa eu ver. Nisso ele tinha comprado geleia diet, chocolate diet, bolachinhas diet, com recheio diet, vários produtos diet. No supermercado hoje tem até gôndolas de diet, né? E aí eu falei para ele, tudo isso vai piorar o seu diagnóstico. E aí ele assustou, Ah, mas não é diet. Então, o que nós precisamos entender? Hoje nós já sabemos que o adoçante engorda tão quanto o açúcar. Além disso, os adoçantes, eles não têm calorias, mas eles são substâncias artificiais que o nosso corpo não reconhece, que o nosso fígado não reconhece. Então, tocar o açúcar por adoçante não resolve. E você, para emagrecer, não precisa de nenhum doce diet. A grande verdade é essa. Você consegue emagrecer, consegue reduzir gordura no fígado, consegue melhorar a sua saúde sem consumir nenhum produto diet. Os adoçantes artificiais, eles prejudicam muito o emagrecimento. Eles são substâncias não reconhecidas pelo nosso corpo. Eles não são naturais. E hoje em dia, o uso do adoçante, quando foi criado, era para exceções, para uma receita, algo assim. Hoje a pessoa espreme o vidro de adoçante numa xícara de café. E a nível do sistema nervoso central, este paladar doce já dispara o nosso hormônio, insulina, e você armazena gordura, mesmo ele não tendo calorias. Nós temos aí vários tipos de açúcares. Então, tem o açúcar mascavo, o açúcar demerara, o cristal refinado, e o açúcar orgânico. A diferença entre esses tipos de açúcares, que são da cana de açúcar, é o nível de refinamento dele. O açúcar mascavo, ele é o açúcar mais puro. Por ele ser escuro e não ter passado pelo processo de refinamento, ele tem mais minerais. O demerara, ele foi refinado um pouco, mas ele ainda deixou nele alguns minerais. O cristal, ele refinou por completo. Então, ele não tem nenhum nutriente, nenhum mineral. E o açúcar orgânico, e a única diferença dele, é que a plantação não teve agrotóxico. Ainda tem o açúcar light, que também não vale a pena. Com relação ao tipo de açúcar, o que eu aconselharia aqui, é o açúcar mascavo ou demerara. Porque ele é um açúcar que tem ainda algum nutriente. Mas o índice glicêmico deles, é o mesmo. Já os adoçantes, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem ali o aspartame, o acessulfame K, a sacarina, o ciclamato de sódio, a sucralose e o estévia. O único adoçante de fonte natural, é a estévia, que é uma planta, que vem lá do estéviosídio. Então, ele pode ser utilizado. Os outros adoçantes, eu costumo dizer, para usar com muita parcimônia, ou mesmo retirar. Para o emagrecimento, não é o mais recomendado. Tá bom? A compulsão, a ansiedade, elas não são causadoras do seu sobrepeso. Elas são a consequência de uma alimentação sem estratégia, de uma alimentação rigorosa, de uma alimentação que restringe nutrientes. E o emagrecimento feminino, na menopausa e na pré-menopausa, eu falo que ali, a partir dos 40, 45 anos, até os 65 anos, 70, para que você consiga emagrecer, recuperar o formato do seu corpo, perder gordura no lugar certo. Se você não tiver inteligência, estratégia e nutrir a sua máquina, você acaba ficando com flacidez, com a cara de doente, ganhando peso muito fácil e efeito sanfona o tempo todo. Às vezes, num final de semana, você ganha 3 quilos, o que você demorou aí 15, 20 dias para perder. Então, não vale a pena, né? Então, é importante lembrar que foi comendo que você engordou. E é comendo que você vai emagrecer. Portanto, lembrar que o doce não é proibido. A forma com que você consome o doce vira o jogo. E para entender melhor dessa forma de consumo, eu vou ensinar para vocês algumas metas práticas na aula de hoje para te ajudar já a começar hoje. Então, Nutri, hoje eu tenho muita vontade por farinha de trigo e por açúcar. Eu já devo retirar tudo? Não, não deve. Se você já não consome, parabéns. Parabéns. Você já está num nível mais superior de reeducação alimentar. Agora nós vamos para a meta prática. Papel e caneta na mão. Eu vou te dar algumas metas se você tem muita ansiedade, compulsão por doces e farinhas. Aumente alimentos que são matéria-prima e fontes de triptofano e magnésio na sua dieta para melhorar a produção de serotonina. Quando você aumenta a sua produção de serotonina, você fica mais bem-humorada, mais alegre e o melhor, você consegue dormir melhor e emagrecer. A banana, por exemplo, é uma fruta riquíssima em potássio, magnésio e ela tem muito o triptofano que vai ajudar na produção de serotonina. E tem muita gente que fala que banana engorda. É um absurdo. Então, é interessante você consumir pelo menos uma banana por dia. Outro alimento também que é riquíssimo em magnésio, em cálcio, que é um alimento muito importante no emagrecimento são os queijos. Os queijos, principalmente, quanto mais amarelo o queijo, melhor. É claro que se você não gosta de queijo, tudo bem. Mas se você gosta, muitas vezes, era ensinado que somente o queijo cottage ou o queijo ricota poderia ser utilizado no emagrecimento. Isso não é verdade. Você vai perceber isso. Que a gordura é muito importante. O queijo da Camassa, o queijo Minas, o queijo colonial lá do Rio Grande do Sul, o queijo Minas daqui, o queijo mussarela. Sendo que este queijo não é um queijo com adição de amido, mas pode ser o queijo de búfala, o queijo gorgonzola, o queijo prato, o queijo que você gosta. E talvez você pense que tem intolerância ao queijo. Mas será que é o queijo ou você está inflamada? Muitas vezes, a gente coloca a culpa em uma intolerância. Ah, eu tenho intolerância à lactose. Existem algumas pessoas que têm intolerância à lactose. Existem a maioria que estão inflamadas. Porque não é possível que todo mundo agora tenha intolerância à lactose, gente. Mas não é possível, né? As intolerâncias alimentares, elas existem. Mas muitas vezes, quando você desinflama, você vai ver que você pode consumir queijos que não vai te fazer mais mal, vai reduzir a intolerância alimentar. Por quê? A maior parte das vezes é a inflamação. É essa obesidade que está atrapalhando todo o seu corpo e não é uma intolerância alimentar. Certo? Outro alimento também que eu quero já incentivar você a utilizar é o feijão. O feijão, ele tem muito carboidrato, muitas fibras e ele tem a faziolamina. A faziolamina que reduz também a absorção do carboidrato. Muitas pessoas tomam até a faziolamina em cápsula, uma substância do feijão. Então, o feijão é um excelente alimento e muitas pessoas retiram o feijão da sua alimentação porque acham que engorda. É muito nutritivo, além de ser riquíssimo em ferro. Ferro, a mulher não pode deixar de consumir ferro, né? Então, consuma mais. Lembrando que ao fazer o preparo do feijão, é importante deixar o feijão de molho na água, fazer o remolho, o preparo do feijão, porque ele tem alguns antinutrientes que podem causar gases de extensão abdominal. Mas quando você deixa esse feijão de molho na água de um dia para o outro, joga aquela água fora para depois cozinhar o feijão, você elimina esses antinutrientes. E quanto a retirar os alimentos? Então, posso comer de tudo, Nutri. Ah, eu vou comer açúcar à vontade e pão à vontade? Não é assim. A gente sabe que redução desses alimentos são importantes, mas não é assim de uma hora para a outra. Por isso, eu vou te ensinar a fazer o desmame do açúcar e a adaptação do seu paladar. O nosso paladar, ele é viciado. Normalmente, a gente não conhece o sabor verdadeiro dos alimentos. Você toma café o tempo todo, mas será que você gosta de café? Ou você gosta mesmo do açúcar? Às vezes, você nem conhece o sabor de um café mesmo verdadeiro. Para fazer o desmame do açúcar, eu costumo ensinar o seguinte. O primeiro passo é reduzir 50% do açúcar adicionado. Então, se você hoje faz de manhã uma garrafa de café e adiciona 10 colheres de açúcar, você reduz para 5 colheres de açúcar durante 60 dias. O seu paladar irá adaptando a um café menos doce. No primeiro dia, você estranha um pouquinho, o segundo um pouquinho, mas vai adaptando o seu paladar. Além disso, você vai reduzir 50% também de todo o açúcar que você usa na sua casa. Então, se você coloca açúcar no suco ou no café ou se você coloca açúcar em qualquer outro alimento, você vai reduzir 50%. No café, no chá, eu aconselho que você use as especiarias como canela e cravo. Ajudam muito no paladar. lembrando também que quando você toma água na quantidade certa durante o seu dia todo, você não sente vontade de comer o tempo todo. Então, se você, de manhã, já começa o dia tomando água, 500 ml de água ali em jejum, depois toma água, dois copos de água antes das refeições, você já diminui essa vontade de comer doce o tempo todo. Tem a ver, tá? É muito importante isso. Ah, Nutra, eu vou fazer essas estratégias, mas eu não posso comer doce? Não, você não vai restringir nem o pão, nem o açúcar. Você vai continuar consumindo, reduzindo por 50% e sempre que for comer o doce, o melhor horário é após a refeição, certo? Ou após o almoço, ou após o jantar. E eu vou te dar agora algumas opções boas de doce, de sobremesas para você comer no dia a dia. Ó, a primeira opção é o chocolate, você começar a incluir ele 50%. Nunca utilize o chocolate diet. Não, o chocolate diet é uma mistura de gordura hidrogenada com vários adoçantes, não vale a pena no emagrecimento. Aí se você olhar a composição do chocolate 50%, 70%, ele vai ter açúcar, mas não tem problema, porque o cacau já é, vai ser muito melhor você consumir um chocolate com uma proporção maior de cacau, que é um anti-inflamatório natural, do que você consumir chocolate diet que não tem caloria, mas vai te intoxicar, porque é uma gordura hidrogenada, é um péssimo péssimo para o seu organismo e mais os adoçantes. Aqui eu coloquei as opções de frutas cozidas ou no micro-ondas ou frutas assadas com canela. Aqui maçã com canela fica uma delícia, não sei se você já fez, é uma boa opção também. Abacaxi grelhado, você pode fazer ele na frigideira, põe um pouquinho, o abacaxi bem docinho, você coloca um pouquinho de manteiga na frigideira e coloca o abacaxi e depois você coloca um pouquinho de canela ou hortelã ou raspas de limão, dá muito certo com o abacaxi também, deixa ele ficar bem grelhado. A banana também fica gostosa, banana com canela e queijo no micro-ondas fica uma delícia, ou ela é grelhada assim também, é uma boa estratégia, você pode colocar ali um fiozinho de mel se você quiser, também fica gostoso. Essa opção eu adoro no calor, que são as frutas congeladas, não sei se você já fez o teste na sua casa de congelar a uva. Você compra a uva, higieniza e congela ela dessa forma e depois a hora que dá vontade de comer doce depois do almoço, você vai lá na geladeira e pega aquela uvinha congelada e ela vai dissolvendo na sua boca e fica mais docinha, fica uma delícia. Uva congelada é o que eu mais gosto, tira muita vontade de comer doce o tempo todo. Sempre a uva comer com a casca. Outra opção que eu consumo muito aqui em casa é o morango com creme de leite, uma sobremesa deliciosa e que não é tão doce. Essas opções são as opções que eu uso muito e que eu gosto, sabe? Então frutas congeladas mais é a uva, morango com creme de leite, a banana no micro-ondas, o abacaxi grelhado, o chocolate. É importante você pensar o seguinte, quando você for escolher o seu doce, escolha um doce mais puro. Então melhor que seja uma fruta e que essa fruta tenha fibra. Uma laranja com bagaço seria uma ótima opção também. se não for fruta, que seja um doce de fruta então. Um doce de figo, um doce de casca de laranja, mesmo com açúcar, tá? O que você vai evitar então? Você vai evitar aqueles doces que têm gordura hidrogenada com açúcar. Aí é o pior que pode existir. Aqueles que vão amido de milho, aquele nome famoso, sabe? Cremes com amido de milho, bolachas, aquelas camadas de bolacha, de creme, aquilo lá é um problema. É um problema. Por quê? É uma mistura de gordura hidrogenada com açúcar. Não é um doce puro. E o que você deve tomar cuidado também, o açúcar oculto nos alimentos. Porque uma coisa é você olhar para o açúcar e querer consumir uma sobremesa. Outra é você consumir açúcar em alimentos salgados. Por exemplo, existe muito molho de tomate que tem açúcar. Existe muito amendoim que tem açúcar. Existem vários alimentos salgados que tem açúcar. Então preste atenção nos rótulos para que você não coma açúcar sem saber que é açúcar. que tem açúcar.